A CIDADE NO BRASIL 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 Quero agradecer a todos vocês. Obrigado, Elin. Obrigado a todo mundo. A gente quer que eu esteja de coração. Obrigado, Pensaria Máximos, pelo carinho. Está de parabéns a casa, viu? É maravilhoso ter você aqui com a gente. Se eu soubesse, eu tinha trazido a tibolca. Eu estava aqui tocando a tibolca. Os caras não falaram nada. Não, tinha trazido. Foi um prazer mesmo. Gente, quero agradecer que vocês tenham um domingo maravilhoso. Neste domingo, uma semana abençoada. Que Deus abençoe a semana de todos nós. Vamos ver. Vou finalizar com essa canção aqui, ó. O sentimento natural e a dor dessa razão É Deus que sonha o fim da cidade A caminhada é igual, sempre na mesma direção Pensando junto nós vamos além Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É Deus que sonha o fim da cidade É Deus que sonha o fim da cidade A paz nos levará A amizade é a tua mão É se dar sem esperar A paz nos levará O que eu Não quero ainda voltar A indústria O que eu posso me desesperar Sem ter de me trair Sem ter de me levar A paz nos levará É se dar sem esperar A paz nos levará Sem ter de me levar A paz nos levará A amizade é a tua mão Sem ter de me levará Sem ter de me levará Sem ter de me levar A paz nos levará É se dar sem esperar Sem ter de me levar Sem ter de me levar A paz nos levará Com o que eu posso me desesperar Sem ter de me levar Sem ter de me levar Você, me animada, não vai estar de feliz A verdade eu sei lá, só eu vou lá, só eu vou lá E a cidade vai joga Aí, é que vai ver, é que vai ver Seja aqui, ali, amanhã, lá, e novos Ainda eu sou, sempre a vida aí Sem ter amor Lá, 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 lá É o mundo É se dar, sem esperar A vida é a bênção Que eu É que eu nunca vou Parar, vai ver Sem ter amor Sem ter amor Pra ir sem ter amor Lá, lá, lá É se dar, sem ter amor Obrigado, Fabrício, obrigado pela palpeada Obrigado, gente Obrigado, pessoal Só um jogo Ótima semana Uma salva de palmas para o Rafael Muito bom Salva de palmas para o GGS Obrigado